Olá meus amores, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um se arrume comigo Foi um pouco bagunçado esse se arrume comigo, mas eu queria mostrar pra vocês como eu me arrumo de verdade, sabe? Eu nunca sento aqui direitinho e vou me arrumando Eu sempre termino no carro ou eu vou com salto na mão e vou de chinelo, sabe? Então sempre tem alguma coisa assim Eu já cheguei em casa, já cheguei do evento que a gente foi, que foi a festa da pizza E hoje eu tô de pijama de novo E agora eu vou tomar banho, tirar a maquiagem, fazer essas coisas, o desarrume comigo, né? E se vocês quiserem, qualquer dia eu gravo pra vocês, mas não vai ser hoje Se você quer ver como eu me arrumei pra ir pra uma festa da pizza, comer pizza com os amigos, é só continuar assim Então vamos lá, eu começo arrumando meu cabelo Eu já tinha feito metade dele, né? E agora com ele curtinho é super prático, gente Parei pra dar uma respondida aí no pessoal que tava me chamando Mensagem, porque o WhatsApp eu nunca olho, tipo, é muito difícil Então eu tava respondendo Os meus amigos que também iam pra célula Porque antes eu fui pra célula e depois teve a festa da pizza, gente E aí eu tô arrumando o cabelo, separando, queria deixar bem, bem lisinho Então eu passei direitinho a chapinha, mecha por mecha Tem umas partes do meu cabelo que é muito, tipo, ondulada E tem umas partes que são mais lisas Isso dá muito trabalho no cabelo Porque tem parte que fica bem mais lisa e tem parte que fica bem ondulada Eu não vou falar o vídeo todo porque o pessoal tá fazendo jogo aqui na quadra de entrar esse prédio Fica chato pra vocês, né? Mas eu queria estar fazendo esse vídeo falando Mas não vai ser possível, minhas lindas Então eu vou terminar de fazer meu cabelo aqui E já volto pra falar com vocês, tá bom? E agora é a hora da maquiagem Eu comecei passando o primer da Anaconda Que eu acho que ele tem um acabamento ótimo, gente Deixa a pele super aveludada Eu vou usar esse BB Cream da L'Oreal Só, o que que acontece? Eu comprei a cor e ficou muito, muito escuro, gente Então eu vou usar ele misturado com esse corretivo da Natura que vocês sabem que eu amo E ontem eu fiz esse teste e eu amei, amei, amei Então eu vou usar esses dois Eu ponho um pinguinho do corretivo Mais um pingo desse Aí eu passo no rosto, vejo se tá bom Eu volto e faço de novo a misturinha E vou aplicar com o pincel a língua de gato Então vamos lá Ele é bem líquido, gente Bem líquido mesmo Mas ele sozinho cobre legal Claro que se você tiver bastante olheira Eu tenho Então eu sempre gosto de passar um corretivo depois E espalho no rosto O médio é bem escuro, gente Então se você é clarinha Compre o claro Tipo, mesmo que você fale assim Poxa, eu não sou tão branca Compre o claro que eu acho que é a melhor escolha Eu só não dei ele ainda porque eu não achei ninguém assim que vai usar mesmo, sabe? E eu amei ele Eu tenho que comprar da cor do meu rosto mesmo Mais um pouquinho, viu? Olha como ele é líquido Viram? Tipo, ele pinga assim, sabe? E ele é bem mais escuro, olha Com a misturinha fica um pouco normal O corretivo é a cor médio Então mistura Fica a mão também, gente Se eu passo muito, eu já vou ficar a mão Pra acertar, né? Fica a cor certinha, gente Mas dá pra usar, sabe? Não fica tão escuro Então pronto Apliquei na minha pele inteira Eu gosto sempre de passar os dedos assim, sabe? Dando batidinhas A mão mesmo Pra não ficar marca de pincel Agora eu vou usar um corretivo que eu tô amando Amiga, eu amei esse corretivo Muito bom, muito bom mesmo Ele dura muito, gente Então eu vou passar esse Com o pincel língua de gato mesmo Tô super animada Porque eu comprei um kit de pincéis E eu tô esperando chegar Então quando eu chegar eu mostro pra vocês Que é aquele pra passar corretivo, não sei o que, né? Porque eu amo pincel pra rosto, gente Eu não tenho, mas eu gosto bastante Porque eu não faço sombra, essas coisas, né? Passar mais um pouquinho Eu tenho muita olheira, gente Sei que esse pincel é grande pra mim estar fazendo isso Mas é o que serve É o que eu tenho Gente, a cor da câmera Depois eu tô percebendo isso A cor da câmera nunca é a minha cor Porque pra vocês parece que eu sou meio morena Mas eu não sou Eu sou bem branca mesmo Quando eu faço vlog vocês percebem mais, né? Então eu vou usar esse daqui Do Avon, esse rímel É o Super Shock Max Antes eu só vou passar uma sombrinha Marrom no meu côncavo Que é a da Naked que vocês já conhecem, né? Que eu sempre passo Mas é porque quando eu saio, gente Eu gosto de não ter sombra acumulando Sombra não Corretivo acumulando na minha pálpebra Só um pouquinho mesmo Só um marronzinho Mais clarinho Então pronto Tá ótimo Só isso Gente, no comecinho Eu vim muito, muito, muito Eu não gosto dele no comecinho Assim Dá pros dois olhos Depois pra tirar É uma beleza Mas olha a diferença Gente Muito diferente Eu vou escolher a roupa Que eu vou pôr Pra ver o batom e o blush Aí eu já volto, tá? Tô muito, muito, muito Muito atrasada Então o que que eu vou fazer? Eu vou terminar de me arrumar No carro E vou levar vocês comigo Então vamos lá Olha Eu não sei Se vocês estão me vendo E tipo Não vai dar pra gravar Porque o Thiago tá correndo Que nem um louco Porque a gente tá atrasado Tipo A célula começa às 5 E são 5 pra 5 Eu vou terminar assim mesmo Desculpa Tipo Eu sei que vocês não estão acostumados Com se arrumar comigo assim Mas foi um se arrumar comigo Bem diferente Eu acho E eu gosto disso Vocês sabem Que eu gosto de mostrar A vida real pra vocês Eu desci com o chinelo Porque no meu prédio Não tem Elevador Elevador E aí eu coloquei o salto lá embaixo Depois eu peço pra você Pro vida Filmar meu look Pra vocês Mas eu passei esse batom Aqui da Natura Olha Vou mostrar Aqui ó Esse Que é o Deixa eu ver Eu vou deixar o nome Aqui embaixo Que eu não tô conseguindo ler E de blush Eu não passei nenhum Porque eu acho Que não tá precisando E eu sempre erro Na hora do blush Gente Então Eu não vou passar Na correria Não deu pra filmar O look Meninas Mas eu usei um look Bem fofo E ao mesmo tempo Bem simples Mas eu me senti muito bem Isso é o que importa Não é mesmo? É isso que eu sempre falo pra vocês A maioria das peças É da C&A O cinto É da sapataria Das meninas E o sapato É a Melissa Mas a roupa É tudo da C&A Tá? Foi isso que eu usei Bom meninas Então vocês viram Que eu tentei terminar Aí no carro E não consegui Me perdoem Mas essa é a realidade Que eu me troco Aí Vocês viram que é uma coisa Bem bagunçada Por isso que eu nem tenho Penteadeira mesmo Sabe? Porque eu não sento Pra me maquiar Já que eu não faço sombra Essas coisas Eu acho que não tem necessidade Assim Sei lá De sentar E até porque eu sempre Tô muito Muito atrasada Que nem Era A célula Eu tinha compromisso a 5 E tava me arrumando 4h20 Tinha que terminar cabelo Fazer Maquiagem Tudo Então Por isso que foi bem corrido Mas eu gostei Do meu look final Pena que não deu pra filmar No corpo pra vocês Mas vocês viram aí Ele montadinho Eu achei que ficou super fofo A calça de coração Deu Muita diferença Assim Achei bem legal Então é isso meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me desculpem a maneira que foi Mas essa é a realidade Como eu disse pra vocês Se você gostou Clique no gostei Aqui embaixo Se inscreva no canal Um enorme beijo Pra todas vocês Tchau